Nós vamos começar, então, com Ciências, tá? Na postila, página 21. Peraí, eu vou pegar. Ciências, tá? Ciências, na postila, página 21. Nós já tínhamos feito algumas questões dela. Não, eu fiz todas. Tá. Eu também. Todo mundo fez todas as questões? Não. Sim. Não. 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 Ciências, página 21. Isso. Eu fiz. Eu fiz tudo. Eu acho que nós já até corrigimos isso aí, né? Eu acho que não, Sônia. Sim. Eu lembro de grifar o texto. Sim, a gente não tem tudo. Isso, então, acho que já foi corrigido, tá? Então, nós vamos para a página 22, que nós vamos entrar no ciclo da água, tá? O ciclo da água e as mudanças do estado físico, tá bom? É, a gente já terminou a desinitência uma vez. E no ano passado também, em português, né? É, isso aqui vocês vão ver bastante, porque... Gente, o quinto ano, tem que lembrar que é tipo uma revisão do quarto. Eles vão se aprofundando. Cada ano vocês vão aprofundando os conteúdos, tá? Né, Sônia, no quinto ano, é tipo uma revisão do que você fez no quarto. Não, o sexto ano é uma revisão, porque o ano passado, no quinto ano... Todo ano, vocês vão ver várias coisas parecidas que vocês já viram. Porém, o que acontece? Vocês vão ver o que já foi e ali vai acrescentar um novo conteúdo sobre aquilo, tá? Então, praticamente, vocês vão ver muitos, alguns conteúdos que vocês já viram, só que vai ter esse acrescentamento de conteúdo, um novo conteúdo. Você vai aprofundar naquele conteúdo que ele está apresentando. Então, vocês vão ver aí até o ensino médio de vocês aí, muita coisa... Uma coisa leva a outra. Começa de um jeitinho e termina de forma diferente, tá? Então, vamos lá. Então, o ciclo da água, a gente conhece que ela tem essas três estações dela. Que é o líquido, o sólido e o gasoso, certo? Isso. Então, o que ele fala? A água pode ser encontrada na natureza em três estados físicos. O líquido, que é a água que bebemos, sendo encontrada nos oceanos, rios, lagos, aquíferos e vários outros exemplos. O sólido, a neve, o gelo, as geleiras ou o gelo usado em bebidas. São exemplos de água em estado sólido. Esse gelo que ele fala em bebidas é o gelo comum, que a gente coloca lá no freezer e depois a gente tira da forminha e coloca no nosso suco, nosso refrigerante, tá? É esse gelinho que ele está falando. O gasoso é o estado em que a água está presente no ar, na forma de vapor. Que é o que acontece quando o ar sobe, forma aquela camada de vapor do calor. Não tem aquele calorão e o asfalto às vezes sai aquela fumacinha bem de leve, assim. Sim, quando a gente toma a água e a gente sai. Isso. Então é esse estado das outras, tá? Então, que ele continuando aí na lei pior. Não há produção de água em nosso planeta. A água que existe na atualidade é a mesma que existia há milhões de anos. Ou seja, a água está constantemente circulando entre o ambiente e os seres vivos. E mudando de um estado físico para o outro. Que foi aquilo que a Proja tinha comentado com vocês, tá? Que a mesma água que eu tenho do rio que choveu, é a água que vai evaporar, que depois vai condensar, que vai formar chuva, que vai chover de novo e aquela água vai fazer todo aquele processo novamente. Então, essa água é a mesma, tá? Ela não é mais do que era antigamente e nem menos, tá? Ela só... Você vai ter essa água sempre fazendo esse mesmo percurso, tá? Que ela evapora, depois condensa, chove, tá? Fala, Rebeca. Então, ontem eu estava vendo de noite como se formam as montanhas, sabe? Tem as gelos, né? Daqui nós vamos ver que tem um exemplo. Então, vamos acompanhar os padrinhos? Oi, Lu. Sabe o que você podia fazer pra, tipo, a gente relembrar melhor essas coisas? A gente podia fazer ou um slide ou uma pesquisa sobre isso e apresentar, que nem daquela vez. Ó, então vamos lá acompanhar os padrinhos, tá? Tá vendo que eles têm os numerinhos, né? Então, vamos lá. Número 1. Com o calor e o vento, a água, como o presente nos mares e rios, passa do estado líquido para o gasoso. Ou seja, ela evapora, esse processo chama-se evaporação. Então, é o que eu falei, ó. A água, ela vai passar do estado líquido para o gasoso, porque ele está evaporando. A água evapora. Evapora. Aí, nós vamos para o 2. Aí, aqui nós temos o 2 da seguinte forma, ó. A água liberada por animais, plantas e outros seres vivos pela transpiração também evapora para a atmosfera, que é o quadrinho 2 aí no outro lado da outra página, tá? Hoje é dia 15? Oi? Hoje é dia 15? Hoje é. Então, nós temos aí também outra forma de virar, essa água virar para ela evaporar, através também da água que é liberada pelos animais e pelas plantas, tá? Aí o 3, um pouquinho mais lá em cima, ó. Quando atinge as camadas mais frias da atmosfera, a água no estado gasoso presente no ar pode passar para o estado líquido. Esse processo chama-se condensação. E é essencial para a formação das nuvens. Olha lá. Então, nós vimos já que ela evaporou, ela subiu e já condensou. Olha lá, ó. Ela já virou uma... Ela já está no processo de condensação, no 3. Vamos para o 4. Quando determinada quantidade de água se acumula nas nuvens, chove. Esse processo é chamado de precipitação. A água da chuva infiltra-se no solo e abastece lagos, rios, oceanos e outros corpos d'água. Então, o que ele está falando aí? Depois que aconteceu a condensação, que encheu aquela nuvem de água, o que ela faz? Chove, tá? Aí aquela água toda vai cair de novo. Vai fazer o quê? Vai encher de novo aquele rio. Vai ter aquela água, um pouco mais de água no oceano. Só que aí o que vai acontecer? Essa água de novo vai evaporar, vai condensar, né? E vai chover novamente. Cinco, dependendo da temperatura, as chuvas também podem cair no estado sólido, sob a forma de neve ou granizo. Essa passagem da água do estado líquido para o sólido chama solidificação. Às vezes tem aquelas chuvas muito fortes que caem aquelas pedrinhas de gelo. A gente chama aquelas pedrinhas de gelo de granizo. Então, o que eles falam? Porque a chuva, ela pode ser, em vez de ser líquida, ela cai em forma que ela já tá sólida, que ela vira aquela pedrinha de gelo, tá? É, e é granizo, não granito. Granizo, tá? Granito é outra coisa. Eu já ouvi muitas pessoas falando granito. Não, granizo, tá? Granizo. Então, o que ele fala? Que quando essa passagem da água do estado líquido para o sólido, a gente chama ela de solidificação, tá? Então, quando isso acontece, ela tem esse nome de solidificação. O 6, que é o caso, ele vai falar da neve, ó. A neve pode derreter passando do estado sólido para o líquido. Aí, tá vendo que já tá acontecendo o contrário do que o 5? O 5 tava no líquido e virou sólido, que virou a pedrinha de gelo. E agora, o que era gelo, a neve, por exemplo, ela tá passando do estado sólido para o estado líquido. Quando a temperatura aumenta? Então, o que ele quer dizer? Quando o calor, tem muito calor, a temperatura tá muito alta, o que acontece com essa neve? Ela vai derreter. Então, esse processo é chamado de fusão, tá? A água resultante da fusão infiltra-se no solo ou escorre e vai para lagos e outros corpos dados. Aqui no Brasil, nós não temos esse caso de ter neve em excesso, vamos dizer assim, igual nos Estados Unidos e em outros países que formam aquelas camadas de gelo. Do lado da Antártica, que tem muito gelo. Quando derrete, quando acontece o derretimento, essa fusão, o que acontece com o mar, por exemplo? Vamos dar um exemplo aí no mar, que nós temos os famosos icebergs no meio do oceano, que são aquelas pilhas de gelo. Quando ela derrete, quando tem a temperatura muito alta de calor, que ela derrete, o mar, o que ele acontece? O mar aumenta a quantidade de água nele. Por quê? Porque aquele gelo tá derretendo. E aquele mar, ele vai subir o nível que ele está. Por quê? Porque a água, o gelo que tinha se formado em gelo, agora ele derreteu. Então, ele ficou líquido. Ele caiva. Ele virou líquido. Aconteceu essa fusão. Então, esse nível da água, ele vai aumentar. Aqui no Brasil, a gente não chega a ter esse estado, assim, desse tipo de gelo, tá? Nós temos aí no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, às vezes, no Paraná, aí que, às vezes, ocorre de cair uma nevezinha muito pequena, muito fina, vamos dizer assim. Não é a famosa neve que vira aquela camada de neve, tá? Não é a famosa neve que você pode fazer um anjinho, né? Não, essa não é esse tipo de neve, tá? É muito pouco. Por quê? Porque o nosso país é um país tropical muito... que tem muito calor, é uma temperatura muito alta. Por isso que ela não forma esse tipo de neve, tá? Fazer um anjinho de neve é difícil, só. Né? Tem que viajar fora pra ir pra fazer essas coisas. E morre de frio também. Porque se você tá com a neve, você tem que ficar assim ainda, porque é pesado. É, verdade. O sete. A água da chuva, que se infiltra no solo, pode ser absorvida pelas plantas, fazer parte dos aquíferos ou dar origem a nascentes de rios e lagos. Então, essa água também, quando ela cai no solo, não só nos lagos, em rios e oceanos, quando ela cai no solo também acontece aí. A gente consegue perceber muitas coisas que acontecem, né? As plantas, né? Se desenvolvem. As graminhas que estavam curtinhas crescem, o mato cresce, né? Então, essa água também é absorvida pelo solo, tá bom? A mesma coisa acontece não somente no espaço com terra, que a absorção da água é muito mais eficaz. Lembra que nós vimos em geografia falando sobre a pavimentação? Quando é asfalto, que o asfalto não consegue absorver totalmente aquela água, por isso que acontecem aqueles casos de inundações nas casas e tudo mais? Por quê? Porque o pavimento, o asfalto, ele não consegue absorver a água igual à terra. A terra, ela chupa toda aquela água, né? Então, é mais difícil de acontecer nesses lugares que tem terra, muita terra, muitos espaços com terra, de acontecer a inundação nas câmbio, tá? É mais em área mesmo que tem muita pavimentação, muitas ruas feitas de asfalto, tá? Então, aí nós vimos um processo aí bem rápido e curto, do 1 ao 7, sobre o ciclo da água. Então, ela começa na evaporação, tá? Daí ela passa... Vai lavando rapidinho, tá bom? Ela passa pra condensação, tá? Que é onde ela sobe aquela parte que vai formando aquela água na nuvem. E quando essa nuvem já tá muito cheia, ela é chamada de precipitação, que é quando choque, tá? Aí, o que acontece? A nuvem tá muito carregada, ela chove. Aí, ela elimina aquela água que formou todinha nela. E aí, ela cai, tá? E quando nós temos o famoso caso aí do granizo, quando nós temos uma chuva muito forte, que ela transforma líquido em sólido, que vira gelinho, a gente chama ele de solidificação. E quando é ao contrário, que tem gelo e virou líquido, nós chamamos ele de fusão, tá bom? Então, vamos continuando lá na página 24. No 1, nós temos aí ele falando, ó. Complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Então, eu tenho aí, solidifica, evapora e condensa, certo? Vocês vão completar a letra A, B e C com essas três palavrinhas. Veja em qual palavra que se encaixa no que ele tá apresentando, tá? Então, ele fala lá. A roupa colocada no varal seca porque é água. Aí, vocês vão ver qual dessas três palavrinhas que é aí que acontece. Então, eu vou dar uns minutinhos pra vocês responderem, tá? Pode fazer. Terminei, Sô. A página 24 e 25 ou só a 24? Não, só a 25. Eu vou ir na banheira, tá? Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Professora. Professora. Estou ouvindo. Pode falar que a Prout está ouvindo. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu estou ouvindo você. Gente, a gente não sabe o que está falando, mas a gente escreveu no chat. O chat está desativado. Então ela não vai saber o que está acontecendo. Então peraí, peraí. A irmã dela, a irmã dela, fala para ela. Ela não está escutando a gente aqui no Zoom. Mas as meninas, elas secam em quartos diferentes. Então... A gente vai falar para a Beatriz e falar para a família. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora foi. Pronto. Eu estava lendo aqui a notícia da 2 da 24, que tem água lá em Marte. Ah, você viu? Aí, tipo, eu pensei na minha cabeça. Ué, dá para fazer um segundo mundo. Se o mundo aqui... Tipo, por exemplo, se o planeta Terra já está tendo um ataque de meteoro, desastros naturais, aí é só o astronauta pegar lá a Terra do chão e colocar lá. Colocar lá. 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 Depois plantar a árvore e pronto. Um novo planeta para morar. Né? Nós não conhecemos, né? Nós não sabemos como que é lá, né? A gente está na página 23. É verdade. 24. 24. Mas até 24 a gente está fazendo a questão A, B e C. Isso. Ô, Eduardo, paciência. Até construir a casa para todo mundo. É... Não é só ficar em barraca nos dias. Plantar a árvore e pronto. É demorar muito. Pronto. Ou só se a... Ou só se a NASA... Ela já descobri que está vindo desastre só de ver a Terra tremer e pronto. Ó. Vocês, 500 mil astronautas, pega mil caminhões e coloca lá no foguete. Depois lança em Marte e pronto. Tá na página 24? Isso. Eduardo, não funciona assim. Ó, vamos lá. A letra A nós temos lá. A roupa colocada no varol seca porque a água... O que acontece com a água? É... Condensa. Condensa. Será que eu estou tentando achar? Ela vai condensar a água que está na... Não, vai evaporar. Evapora. Ela vai evaporar, gente. O calor vai acontecer a roupa e o que vai acontecer? A água que tem naquela roupa vai evaporar. Tá? Aquela água que está na roupa evapora. Olha, ela não condensa. Quando condensa é quando forma a água. Forma aquela gota de água. Vai formar aquela camada de água lá em cima. Que é onde condensa. Que é na nuvem. Porque a roupa vai estar molhada e o sol vai estar na roupa. Então, ela vai... Não evaporar. E aí, nisso que ela vai secar. Isso. Então, a letra A evapora. Por que que ela evapora? Porque a temperatura, o calor, vai aquecer essa roupa e vai evaporar aquela água que está nela, tá? A letra B. Após o banho, o vapor da água adere às superfícies frias, como o vidro. E o que acontece? Condensa. Ela condensa. Tá vendo que vira aquelas gotinhas de água no vidro quando nós tomamos banho? Condensa. Então, ela condensa. Ela forma aquela gotícula de água, tá? Que é o que acontece lá na nuvem. Ela vai enchendo de água, enchendo de água. Pra depois ela... Pra depois chover. E a C, né? Que nós já sabemos aí que a água colocada no congelador, ela... O que que acontece? Ela... Solidifica. Ela se solidifica, exatamente. Porque ela tá em líquido. Quando você põe ela pra congelar, pra virar uma pedra de gelo, ela vai ter que solidificar. Ela vai ficar dura. Ela é sólida, né? Ela é durinha. Então, ela vai solidificar. Eu já volto. Eu vou procurar. Não, né? O 2. Vamos lá. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar. Então, vamos lá. Pesquisadores italianos anunciaram que há indícios de presença de água líquida em Marte. Segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia, há um reservatório de água líquida repousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. Então, vamos lá para as perguntas. Na letra A, ele fala assim, a vida como a conhecemos depende da existência de água líquida. Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta? Aí tem uma pergunta. A letra B. Na notícia são mencionados dois estados físicos da água. Quais são eles? Então, respondam aí, cinco minutinhos, responde essas duas perguntas, tá? Ô, Prô. Oi. Então, na verdade já existe vida em Marte. São as bactérias. Então, vocês estão imagens, né? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou fazer uma chamadinha, tá? Já acabei, tá certo. Tá, pode ir respondendo a 3, então, tá? A 3, você tem que ligar aí os numerinhos conforme o que tá pedindo lá. A Laura tá aí? Sim. Sra, a questão B da 2 é a mais fácil. Bruno. Oi, Sra. Oi. Eduardo, Gabriel. Hello. Giovanni não tá aí hoje, né? Guilherme Passarelli. Hello, hello, hello. Luísa. Júlia. Ok. Kaique. Proviu, Rindonso. Kaique também não tá aí hoje, né? Luana. Aqui. Malu Marino. Malu Pedroso. Também não está, né? Estava na aula de Educação Física, vocês lembram? Não? Maria Vitória tá aí. Natália. Natália tá aí? Rafael. Rafael. Tô. Tô aqui, Sra. Rebeca, Beatriz e Sofia. Certo. Nós faltou bastantinho hoje. Responderam A e B? Sim. Sim. Não, pera, só um pouquinho. Tá. Tá. Sim. 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 A gente vai corrigir isso. Ó, vamos lá então. A letra A. O que vocês responderam? Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta? Em Marte, água líquida e no nosso planeta também. A presença de água líquida, né? Em Marte. Porque em Marte tem água, na Terra também tem água líquida. Pode responder? Pode. É na, é na, é na, é na, é na, é na, é na. Tudo abaixo de camadas de gelos e ro... não. E polícias. Coeira, né? É poeiras. Então, ele pergunta aí, qual que é a relação das evidências? Quando nós falamos as evidências, é o quê? A mesma coisa que acontece. Que são identificadas em Marte e relatadas na notícia. Então, o que ele fala? Que a presença de água líquida em Marte, ela indica o quê? Que podem existir o quê? Vida. Organismos vivos, isso mesmo. Organismos vivos. Isso. Então, é isso, tá? A presença de água líquida em Marte indica que podem existir organismos vivos. Semelhantes aos que a gente já conhecemos, tá? Então, o que ele indica é a presença de existir organismos vivos, tá? Como é mesmo? Então, vamos lá. Então, ele fala aqui, a presença de água líquida em Marte indica que podem existir organismos vivos, tá? Uhum. Aí, na letra B, ele pergunta, na notícia são mencionados dois estados-membrados? Posso falar que eu coloquei isso? Quais são eles? Pode falar. Eu coloquei água líquida e água solidificada. Tá. Eu coloquei líquido e sólido. Tá. Alguém mais colocou outra coisa de diferente? Sem ser líquido e sólido? Essa é a resposta, tá, pessoal? Isso mesmo. Líquido e sólido, tá bom? Então, esses dois estados físicos que ele apresenta lá na notícia. Na três. Vamos fazer a três junto aí. Em seu ciclo na natureza, a água passa por várias mudanças de estados físicos e também de um local para o outro. Sobre esse assunto, relacione as duas colunas. Então, eu tenho número um, evaporação. Dois, condensação. Três, precipitação. Infiltração na quatro. Na cinco, solidificação. E seis, absorção pelas plantas. Então, vamos colocar todas essas numerações conforme os quadrinhos lá do lado. Então, na primeira, no primeiro quadrinho, eu tenho lá. A água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formados por água no estado sólido. Então, isso é o que? Ele já tá falando aí. É o número cinco. É solidificação. O número cinco, solidificação. Porque ele já tá falando aí, ó. Que são formados por água no estado sólido. Então, é solidificação. Então, meu primeiro quadradinho ficou o número cinco. Próximo. A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. Condensação. Dois. Três, ó. Três é a precipitação, ó. A condensação é o dois. O que que acontece na precipitação? Volta lá na outra imagem, lá. É o quadrinho número quatro, ó. Quando determinada quantidade de água só acumula nas nuvens, chove. Esse processo é chamado de precipitação, tá bom? Então, quando a água que está acumulada nas nuvens cai na forma de chuva, acontece uma precipitação. Número três, tá? Próximo. Próximo. Com o calor do sol e a ação do vento, a água presente em rios, lagos, mares e na superfície do solo passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera. Isso é o quê? É evaporação. Evaporação, tá? Então, número um. Próximo. A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo sua sobrevivência. Absorção pelas plantas. Isso, essa tá bem nítida, né? E, na verdade, essa é o que encerra, é o final, tá? Do ciclo. Aí, a próxima. A água que evaporou para o estado líquido formando as nuvens, que é a que a gente falou, para o segundo. É a dois. Condensação, que acontece a condensação, tá? Que depois que evaporou, ela forma a camada de água, a condensação. E, por último, ficou o quatro, né? Que a água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar os aquíferos, que é a infiltração. Então, ficou cinco, três, um, seis, dois e quatro, tá bom? Nós temos aqui dentro dessas seis colocações, somente quatro estados que realmente acontecem com a água, tá? E aqui nós temos seis. Na questão quatro, ele pergunta, entre esses processos citados, escreva os números que correspondem às mudanças de estado físico. Então, desses seis que tem aí, só quatro que forma essa mudança dos estados físicos. Quais são, quais os números que é? Evaporação, um, dois, dois, o cinco e acho que o quatro. Não, foi o cinco. Um, que é a evaporação, dois, que é a condensação, a três, que é a precipitação, que é onde vai chover. E a cinco, que é o quê? Que ela solidifica, tá? Então, esses quatro números. O A1, 2, 3 e 5. A absorção pelas plantas e a infiltração, ela não participa do ciclo da água. Isso daí é uma, vamos dizer que é um composto. É uma coisa que acontece com a chuva, tá? Mas não tá no ciclo da água. Então, lembre-se que é evaporação, condensação, a precipitação e solidificação. Sola, Sola, falaria disso se a gente estivesse falando sobre as plantas. Se a gente estivesse falando sobre as plantas, aí poderia estar a absorção de plantas e a infiltração. Uma aula sobre o ciclo da água. Eu tô assistindo pelo FlexPower. Isso, ó. Essa material de apoio, vocês vão fazer em casa depois, no final da semana. Eu olho pra ver como que ficou, tá? Ele é um ciclo da água que tá no material de apoio. Vocês têm que destacar e montar um em cima do outro. Sexta-feira eu vou olhar, tá bom? Aí vocês fazem em casa. Esse aqui, né? Esse aqui. Isso. São dois discos que vocês têm que montar um em cima do outro. Vamos pra página 26. Vou montar aqui, porque senão eu esqueço. Isso. Vou te marcar. Depois, no final da aula, eu reforço, tá? Então, vamos lá. Na página 26, nós vamos falar... Como assim, botar um em cima do outro? São dois discos. Você tem um disco numa página e o outro disco na outra. Ele tá falando certinho como você tem que fazer. Nós temos na página 26, vegetação e a qualidade da água, tá? Então, quando eu tô falando sobre vegetação, eu tô falando sobre o quê? Alguém sabe falar? Vegetação. Se eu falo de vegetação, o que eu tô falando? Plantas, as árvores, flores. Exatamente. Tudo que tem a ver com a natureza. Então, a vegetação, nós vamos ver aí o que acontece com ela. Então, ele fala também, através da água, tá? Então, ele fala... As plantas absorvem água pelas raízes e a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração, nesse processo a água sai sobre a forma de vapor, tá? Que é a mesma coisa que aconteceu lá no estado do ciclo da água. Pelas folhas que acontece essa evaporação, tá? Aí nós temos aí uns quadrinhos, nós temos uma plantinha aí, ó. E nós vamos ler aqui conforme os quadrinhos. A água é liberada pelas folhas para o ambiente. Então, a água que ela recebe lá na raiz dela vai subindo, ó. Tá vendo as setinhas aí? Ela vai subindo até chegar na folha. Na hora que chega na folha, ela evapora aquela água que tá nela, tá? A água passa pelo interior da planta e participa da fotossíntese e do transporte de substâncias. E a água é absorvida pelas raízes. Eu falei os quadrinhos de trás pra frente. O certo seria começar daqui de baixo. Mas é isso que eu expliquei. Começa lá das raízes, aonde ela recebe a água, choveu. Aquela terra recebeu aquela água, certo? Absorveu a planta, absorveu aquela água pela raiz. Essa raiz vai percorrer por todo o corpo dessa planta. E aí ela vai começar, na hora que chegar na folha dela, acontece a evaporação dessa água, tá? Posso falar uma coisa? Sim. Pra quem tem o aplicativo lá, o Stericode, aí tem o outro. E esse tem o RA positivo. E quem tem o RA positivo, pode escanear, que aí dá aquele negócio lá legal, igual do coração. Isso, a mesma coisa. Então, aí ele fala que o esquema... Eu tenho outra coisa, só que dá certo, né? Que é a mesma coisa que acontece lá com a roupa que nós colocamos no varal, que é colocado no varal, que evapora também. E aí é o que acontece com a planta, tá bom? Aí ele tem aí um Você Sabia. Professora, parece uma planta aí regando. Isso. A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor d'água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente do sistema respiratório. Lembra lá que nós falamos sobre o sistema respiratório? Que quando o tempo fica muito seco, o nariz da gente por dentro, a gente sente ele todo sequinho, todo ressecado. Porque tem pouca água no ambiente, como diz assim, pouca umidade, tá? E aí acontecem esses ressecamentos na respiração. Aí quem tem asma, tem essas coisas, acaba sofrendo um pouquinho, tá bom? Seguindo. Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, as matas e florestas que ficam nas margens de rios, lagos e outros corpos d'água, chamadas de matas ciliares, contribuem para a manutenção da qualidade e da quantidade de água nos rios. Nós temos um exemplo aí, ó, de um rio com mata ciliar preservada. O que é essa mata ciliar? Geralmente são essas matas que ficam ao redor desses rios ou desses lagos. Vocês podem observar aí nessa imagem aí do quadrinho, o rio aí passando e nos dois lados você tem uma mata. A vegetação, né? Isso. A senhora, eu posso ir para a parte da 27? Isso, nós vamos já para a 27. E aí nós temos essa parte de vegetação em volta desse rio, tá bom? Ah lá, página 27. Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Vamos começar? Posso ler? Quer ler? Pode ler. Quero. É o primeiro pontinho. A copa das árvores acumula água da chuva e parte dessa água é evaporada. Isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes. Isso. A água retida nas copas que não evapora, pinga das folhas ou escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso protege e evita que se formem enxurradas. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe em um processo chamado de erosão. Se o solo for levado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assorreamento e esses corpos d'água vão ficando cada vez mais rasos pelo acúmulo de terra. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois formam uma rede que segura o sol. Com o solo das florestas, tem a proteção das raízes das plantas. A água é absorvida em quantidade uniforme. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dela ocorre pela superfície e se acumula nas partes mais baixas do terreno, formando alagamentos. A água que é retida no solo da floresta se infiltra e alcança reservatório sobre o terreno de água ou é levada lentamente em direção aos rios ou outros corpos d'água. Se a água fosse levada toda vez, toda de uma vez, no momento da chuva, o rio poderia transbordar. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reservas terreno suficientes para abastecer. As florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água. Foi o que eu tinha comentado com vocês, que quando eu tenho um local extenso com terra, a terra absorve mais aquela água da chuva. Agora nós que moramos, por exemplo, numa parte urbana que é muito asfalto, ele não consegue absorver a mesma quantidade de água. É o que acontece? Que é o que ele cita aí, acontece os transbordamentos, acontece de enchente. Então é isso que ele está falando. E no começo ele fala sobre o recebimento da água do solo, das plantas. Depois nós temos aqui algumas situações. Um quadrinho aqui que ele fala bem interessante. Nós temos aí uma representação esquemática da importância da mata ciliar para o ciclo da água. Olha lá. Então, a água da chuva fica retida nas folhas e depois evapora, que é o que nós já vimos. A chuva cai. Se essa água, essas gotículas de água que fica em cima dessas folhas, não escorrer até chegar na raiz, ela fica ali e ela vai secar. É a mesma coisa que acontece na hora que nós vamos tomar o banho. Nós tomamos banho lá e forma aquelas gotinhas lá no box. Se ela não escorrer e for para o ralo, o que vai acontecer? Aquela gotinha vai ficar ali, fica ali, fica ali, fica ali, até que ela vai secar. E ela vai manchar o vídeo. Ela vai e ela evapora. E aí ela tem aí um quadrinho de transpiração, que é a mesma coisa aí da... Que é o que acontece com a água, com a água depois da planta. Está na planta, ela transpira aquela água. Depois nós temos a evaporação, que é da água, que acontece lá, igual o ciclo da água. Temos a água escorrendo pelo solo, aqui, chovendo. Acontece a precipitação lá em cima, a chuva. A água escorrendo pelo tronco das árvores até o chão, ó. E aí o que acontece? A infiltração da água no solo. Aí a água que caiu no solo, vai cair dentro desse mar aqui. E aí vai acontecer a evaporação, tá? É bem isso aí que acontece. Então eu tenho a precipitação, a chuva. Cai essa água no solo, o solo absorve o que é necessário. Quando ele já estiver muito encharcado, ele vai liberar essa água. Porque ele também não vai absorver totalmente toda a água. Então essa água vai escorrer para algum local. Que geralmente vai ser um rio, vai ser um lago. Ou no mar aqui, por exemplo. E aí vai acontecer, aí vai começar de novo o mesmo sistema. A evaporação, a condensação, depois a precipitação. E aí vai acontecer a chuva, tá bom? Então é isso. Se o Eduardo ia falar alguma coisa. Ah, é claro. É, se você não viu o tempo, já é a hora do intervalo a cinco minutos. É, cinco minutinhos. É que a Procria encerrar para depois não ficar pela metade. Tá? É, porque senão... Voltar na metade da aula. Então, ó, falta... Gente, mesmo que a professora, ela passe do tempo do lanche, aí ela deixa de... Eu aumento depois, né? É, ela aumenta cinco minutos, que é tipo mais ou menos o que a gente passou, entendeu? Isso. Então agora é cinco para as três. Então voltaremos às três e quinze, tá bom? Bom lanche para vocês. Ok, é só desligar o microfone e o vídeo e pronto. Não precisa nem sair. Não. Uma página que a gente tava. Vinte páginas, vinte e nove, tá? De geografia? Isso. Vinte e nove do que é? Geografia. Não vai corrigir o dever da parte da vinte e sete? Agora é muito mais. Vinte e sete? Eu me lembro. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Minha... Minha cara. Tá trabalhando eu? Assim, quem vai vir na aula? Ó. Vinte e quatro? Vinte e nove. Daqui a pouco a gente volta lá no exercício três, quem fez a pesquisa. Tá? Eu só lhe peguei do Google mesmo, tá? Aham. Eu também. Eu só pesquisei soluções pra... Peraí, esquecei. Que era mesmo? Eu esqueci. Eu pensei. Sim. Ah, da mobilidade urbana. Da mobilidade urbana, né? Eu só fui lá, pesquisei, depois eu peguei soluções e pronto. Então, vamos continuar. Nós vamos continuar, então, falando sobre os problemas ambientais na página vinte e nove. Nossa letra? Nós falamos um pouquinho sobre inundação, enchente, tá? Então, nós falamos um pouco sobre isso aí na aula passada. E nós vamos continuar aqui, tá? Se eu leu, você sabia, tá, Malu? Que a Pro vai ler e já vai explicar. Ó. Então, nós temos aí seguintes na página vinte e nove. Falando o seguinte, ó. Os deslizamentos de terra ocorrem quando a vegetação das encostas, dos morros, é retirada para a construção de moradias, por exemplo. Então, nós vimos na página anterior que quando ocorre muita chuva, nós temos aí uma imagem de enchentes, né? Que vocês podem observar aí que a mais, às vezes, a gente não consegue enxergar nem a rua, né? Porque ela já está coberta de água. Em muitas casas também, ó. Já estão bem cobertas, quase chegando nos telhados da casa. E isso acontece também quando chove muito, muito, muito. É, acontece esses deslizamentos de terra, né? A gente tem aí vários exemplos aí do Rio de Janeiro, por exemplo. Todo ano acontece, tá? Quando chove demais, acontece de deslizar, né? Terras lá naqueles, em alguns locais, tá? Porque é um local que contém muitas montanhas e acontece muito isso, de a pessoa construir de forma irregular, construir as casas de formas irregulares em lugares que não poderiam ser construídos e acontece isso daí. Aí, quando chove demais, cede essa terra e a terra, se tiver casa, ela carrega tudo, tá? Então, às vezes, a gente vê até, acontece, nós conseguimos perceber também que, que, às vezes, muitas pessoas morrem soterradas com a terra, tá? Conforme cai a terra, a pessoa não consegue sair, tá? Então, ela acaba falecendo aí de soterrada, né? Pela terra. Então, continuando. Ali, ó. O exemplo mesmo aqui que ele tá dando é de Niterói, ó. No Rio de Janeiro, ó. Deslizamentos em costa provocado pelas chuvas fortes. Em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2018, ó. Então, aqui já foi um incidente que aconteceu lá. Durante as chuvas fortes, o solo encharca com a água e as encostas deslizam, arrastando as habitações e provocando muitos prejuízos e perigos para os moradores, que foi o que eu falei. Acontece o deslizamento, ela carrega tudo que tiver na frente. Se tiver casa, ela leva, tá? Então, ela vai carregando. Conforme ela desliza, ela vai levando tudo que tiver na frente. Outro problema ambiental comum nas cidades brasileiras é a poluição. Que pode ser atmosférica, visual, sonora ou da água, tá? Então, quando eu tô falando aí sonora, é quando eu tenho aquele... Aquelas pessoas que andam com sons absurdamente altos. Isso daí é uma poluição sonora, tá? A da água que nós já conhecemos, né? Que são as enchentes, as inundações. A visual também é quando acontece isso, né? A gente vê essas coisas, né? Os deslizamentos, as enchentes, né? Uma poluição visual, né? A gente tá enxergando uma coisa desagradável, né? Que é uma coisa que nós não gostaríamos de estar vendo, né? E aí, ele tem aí um Você Sabia, ó. Que ele vai falar sobre as árvores. Pode ler, Malu. As árvores... É o Você Sabia? Isso. As árvores são... Não oferecem apenas sombra no rio de calor. Plantas, árvores, traz benefícios ao ambiente. E aos moradores das grandes cidades. Pois elas reduzem a poluição... Elas reduzem a poluição do ar, da água e as emissões de carbono. Isso. Toda a vegetação, os locais que eu tenho vegetação, mais vegetação, eu tenho um ar melhor, tá? E aí, com isso, eu vou ter uma respiração melhor. Eu não vou ter problema com problema respiratório. Porque quando eu tenho muita vegetação, é um local muito úmido, que contém muita água. Por quê? Porque o que acontece lá com a água? Quando chove, ela absorve. Essa vegetação, ela absorve toda essa água. Então, o lugar, quando eu tenho uma vegetação, aquilo fica úmido por um tempo maior, tá? E como nós que moramos em áreas urbanas, que tem pouquinhas nas árvores hoje, são alguns condomínios que tem, alguns locais que contém a árvore. Por exemplo, a gente foi lá na Serra do Japi. Dá uma voltinha lá na Serra do Japi. Percebe que ela é mais fresquinha, é mais geladinha. Por quê? Porque tem muita árvore, ocorre o quê? Muita sombra. E ali você fica com até aquele arzinho mais geladinho, tá? Porque tem muita vegetação, é muita árvore, tá? Muitas árvores ocorrem isso daí, deixa tudo mais úmido, o ar mais úmido, tá? O local mais úmido. E quando tá muito, que quando tem um tempo, um período muito longo, que não chove, os locais, por exemplo, que é de terra, que não é asfalto, acontece o quê? Aquela poeira, né? Aquela poeira, por quê? Porque o solo já tá seco demais, que ele precisa de água, tá? Então, acontece isso daí. Quando eu falo também sobre a poluição visual, é quando eu tenho também, por exemplo, muitos outdoor, e assim, muita coisa assim, uma em cima da outra, sabe? E você não sabe se você olha pra cá, se olha pra lá, igual São Paulo mesmo, que tem muitos apartamentos, por dia, né? Então, isso também é uma poluição visual. A poluição atmosférica que ele cita é sobre a poluição, poluição do ar, poluição da água, tá? Essas são a... Você ainda tá na página 29? Tô, tô na página 29. Depois ele continua assim, ó, a poluição atmosférica é causada pela emissão de gases poluentes, tá? E tóxicos produzidos, principalmente pelas indústrias e veículos automotivos, que são o quê? Os nossos veículos, nossos carros, tá? Que elimina aquela fumaça do carro que acontece a poluição. A mesma coisa as indústrias. As indústrias liberam também aquela fumaça que acontece a poluição. O ar poluído pode causar graves problemas de saúde, como alergias, intoxicações, problemas respiratórios, doenças de pele e até câncer, tá? Depois ele fala sobre a poluição visual. É caracterizada pela grande quantidade de placas, de propaganda e anúncios em outdoor, estabelecimentos comerciais e de serviços... Entenda do microfone, por favor. Qual página a gente tá? Página 30? Os muros, 29. Então, é o que eu falei pra vocês, a poluição visual, ela também está nesse sentido. de ter muito estabelecimento com muitas placas, as propagandas nos outdoor, tá? As pintações, quem vai muito pra São Paulo, a gente aí também tem aquelas pintações nos muros. Isso daí tudo é uma pintação visual. Sônia, mas às vezes tem aquelas pintações que não são, tipo... Quando é um grafite, quando é um grafite que é de desenho, sim, né? Agora, quando é uma pintação que você vê que são letras, essas coisas assim, e eles criam símbolos, né? Essas pessoas que fazem essas pintações, eles criam símbolos, que é igual nós vimos lá em história. Tipo, lá no Eloy, lá no Eloy Chaves, tem o terminal Eloy Chaves. E você pode ver que do lado, tem lá as artes que fizeram no muro, também lá no terminal do Eloy. quando vocês veem esses tipos de grafite, é porque o quê? Já é um trabalho, aquilo ali já é diferente de pichação. Agora, se viesse outra pessoa e fizesse, por exemplo, uma rabisqueira por cima dessa obra, por exemplo, isso é uma pichação, tá? Aí já não é uma obra. E a gente não entende nada. Ô, Prô? Ô, Sô, eu fico lá no Jump Park, não é pichado, porque o... Acho que o tiozinho lá que abriu lá o Jump Park desenhou lá no fundo. Isso, tem muita gente que quando abre um estabelecimento ou alguns locais, ali na Nove de Júri mesmo, por exemplo, tem vários locais ali que tem muitos grafites muito bonitos, tá? E teve um tempo também que as prefeituras de Jundiaí fizeram nos muros das escolas os desenhos das crianças. As crianças fizeram os desenhos e esses artistas produziram nos muros. Ô, Sô, é isso aí. Ô, Prô? Que as crianças fizeram também. Não foi os artistas que fizeram. Eu vi no muro da escola as crianças mesmo que desenharam. Desenharam. Ô, Prô? Também. Ô, Vá. Então, aqui na minha rua, aqui na minha casa, ao lado tem um terreno onde que lá no fundo, onde que tem uma casa, tem uma penteação que não é tão forte. Também lá no fim da minha rua. E sobre os desenhos que ficam na escola, tem sim. Antes de eu entrar no colégio Vindeira, tinha a minha escola, aí tinha a escola para o ensino médio, da prefeitura, e em cima tinha uma creche. Aí, a creche e a escola que eu estudava tem desenho das crianças, mas também tem os rabiscos dos homens. E isso, pinge por cima. Tem alguns que não respeitam, né? E acontecem as pichações. É isso que a Prô falou. Depois ele fala aí, barulho produzido pelos automóveis e outros ruídos altos provocam a poluição sonora, que pode causar distúrbios auditivos, dores de cabeça, insônia, entre outros problemas de saúde. Então, é isso também. Muitos carros nas ruas, muito barulho de carro, boquina. Isso daí são tudo, também é poluição sonora, tá? E depois ele fala sobre a poluição das águas, que é gerada pelo despejo de dejetos residenciais e industriais nos rios, pórregos e mares, sem tratamento prévio. Então, às vezes, uma indústria produzida alguma coisa de tecido, por exemplo. E ela elimina aquela água de tinta, por exemplo, no rio. Então, aquela, ele está descartando de forma irregular esse tipo de água. Então, ele está poluindo essa água do rio com um outro tipo de química que contém nessa água. Teve uma vez que no dia das crianças, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, a gente foi na fazenda de chocolate. E, pra ir lá, a gente passou pelo rio Tietê. Aí eu falei, nossa mãe, o que é aquela espuma? Aí ela, é a sujeira, né, que tem, que faz a espuma dos produtos químicos. Deixa eu rolar a água. Pronto. É, porque eu tenho aquela espuma em cima, né? Acontece mesmo, é muita sujeira, né? Pronto. Palmeira. As pessoas liberam os lixos de formas irregulares, às vezes o detergente, às vezes um refrigerante ainda contém dentro, alguma coisa dentro desses, dessas vasilhas, desses produtos, e acaba pegando na água, tá? Aqui em casa, quando a gente toma refrigerante, aí sempre que depois, a minha mãe vai lá, ela lava tudo, é, enxágua, lava, pra ele ficar sem nada dentro, aí, quando, é, é uma espuma, se lava. Exatamente. Eu já passei por lá, eu já passei por lá, é horrível, horrível ver aquilo. Agora já tá um pouquinho mais limpo, eles têm todo um projeto lá, limpeza, né? Por favor. Acontece muito isso quando acontece muita chuva também, que causa muita, forma essa espuma, por cima, tá? Então, vamos lá, página 30. Nós vamos falar um pouco aí sobre o lixo agora, tá? O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Peguem o marca-texto e vão marcar isso aí. O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras, tá? Onde tá, Sônia? Primeiro parado. Mas, é, primeiro pontinho. Da poluição, da poluição, ah, da página 30. O lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Em geral, pode ser classificado como seco ou úmido, tá? Que é o famoso lá. O famoso lixo. Ô, Sônia, pode falar de novo, não ouvi onde ia começar. O primeiro pontinho, ó, o lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Ok? Que pontinho? O pontinho. O pontinho. Não, o primeiro ponto. Ele não tem pontinho aí. Que pontinho é essa? Página 30? Página 30, Júlia. É o primeiro parágrafo da página 30. Era o parágrafo, é isso que a Prô tá falando. Primeiro parágrafo, primeiro ponto. Ele não tem o desenho do pontinho. Eu tava na página errada. Página 30, então você vai grifar lá, o lixo é um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Tá? Até aí. Aí ele fala o quê? Que o lixo é considerado lixo tudo aquilo que não tem mais utilidade. A gente sabe disso, né? Que a gente não utiliza mais, a gente joga fora. Tá? Aí depois ele fala assim, ó. Que é, os lixos são classificados como seco ou úmido. Aí ele vem, ó. Use as cores da legenda e destaque do texto os objetos classificados como lixo seco e lixo úmido. Então, lixo seco de azul e lixo seco, lixo úmido de vermelho. É isso que ele fala. Então, nós temos lá papelão, papel e jornal limpos, garrafas de pet, plásticos, latinhas, metais e vidros que são considerados lixo seco e podem ser reciclados. Vamos pegar, então, aí, se vocês tiverem um lápis de cor azul. Professora, as cores são azul e laranja? É, azul e laranja. Aqui no meu parece um vermelho, mas pode usar laranja. de mim parece vermelho. Eu vou pegar vermelho. Pode ser, não tem problema. Eu vou pegar meus macateços azul claro e o meu macateço laranja. Tá, então, de azul, nós vamos equipar essa parte aí. Papelão, papel e jornal limpos, até reciclados, antes de entrar em materiais orgânicos. Onde está esses materiais? Tá escrito lá, o segundo ponto. Papelão, papel e jornal limpos, garrafas de pet, plásticos, latinhas, metais e vidros. São considerados lixo seco, tá? E podem ser reciclados. Bom, até aí é azul. Cadê isso? Depois nós vamos com o vermelho ou com o laranja aí. Oi? Tá sim, Anaísa. Tô ouvindo sim, Anaísa. Depois nós vamos entrar em materiais orgânicos. Folhas, restos de comida, cascas de frutas e legumes. Esses aí são laranjinhas, tá? São os lixos úmidos. Até lixo úmido? Pode gripar o restante, porque o resto é tudo lixo úmido. E materiais não recicláveis, papéis engordurados, pátria novas, tá onde? Tá onde? Vidros de espelhos, entre outros. É da mesma página, Beatriz. São considerados... Eu não consegui... Desculpe então, mas eu não consegui acompanhar. Eu só grifei folhas, esse carro de comida. Eu só grifei tudo isso, eu não consegui acompanhar. Daqui, desse ponto até o final, até o úmido, você pode grifar tudo. Ah, não é aqui em casa? Ah, entendi. porque daí são tudo lixo úmido. Hoje, eu vou fazer a página 31. Acho que vai dar só pra começar. Acho que não vai dar pra começar. Vai até 4 horas ou 4 e meia hoje? 4 e meia hoje. 4 e meia hoje. 4 e meia hoje. 4 e meia hoje. Então, vamos continuar. O lixo domiciliar... O lixo domiciliar e o lixo comercial são compostos de uma grande quantidade de matéria orgânica. Plástico, papel, metal e vidro. Todo mundo já viu aquelas lixeirinhas todas de um, cada uma de uma cor? Metal pra uma cor, pra uma cor. Ela na escola tem, né? Plástico, papel, metal e vidro. O lixo público é formado por resíduos sólidos gerados da limpeza pública, areia, papéis, folhagens, codas de árvore, entre outros. E é permitida sua destinação aos aterros sanitários. Há também o lixo hospitalar proveniente dos serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias, laboratórios e entre outros. Esses lixos também são descartados de formas corretas. Não pode ser descartada de qualquer forma. e nem é descartada, nem é o lixeiro que passa nas nossas casas que retiram esse tipo de lixo. É um outro tipo de pessoal que retira esse material de hospitais, de crimes. Esse caso. Fala, Rebeca. Então, eu lembrei disso, eu não estou escutando vocês, mas eu vou lá desligar o local de celular para ver se melhora, Eu lembrei de quando a gente viu aquela peça lá, lembra que foi no comecinho? Ah, da peça que teve. É, que aí teve lá o papel, o plástico, aí tinha aquela, eu não lembro, mas ela espalhava lixo, aí eu lembrei disso aí. É, aquela peça de teatro, né, que foi feita. É, a peça de teatro do teatro bilíngue. Os reciclones. Os reciclones. Fala, Mendonça. Então, eu achei tudo. Eu assisti tudo. Azul, Mendonça, você vai riscar do papelão e papel até ser reciclados. Até o pontinho. O que é? De que matéria? Ah, você não está me perguntando disso agora, né, Guilherme? Eu estava procurando a página 30 aqui, eu estava procurando. Estava procurando a página 30 em qual matéria? Estava procurando. Estou em ciências. Então, nós não estamos mais na aula de ciências, Guilherme, é sinal que você não está acompanhando. A gente está em geografia. É para a gente marcar até onde? De vermelho. De materiais orgânicos até o lixo úmido. Tá. Depois, continuando. Por possibilitar a disseminação de doenças, esse tipo de resíduo deve sempre ter incinerado, ou seja, queimado em fornos e usinas próprias para isso, que é o lixo hospitalar, né? É verdade, porque são muitas pessoas, são doenças, são agulhas, né? Então, esse lixo, ele não é retirado por falta de forno. Por isso que quem recolhe esse lixo tem que ter muito cuidado. Isso. Aí nós temos aí um você saber. nem sempre os municípios têm locais adequados para a destinação do lixo. Apenas delimitam uma área comumente conhecida como lixão para que ele seja depositado. No entanto, a destinação correta da maior parte do lixo é a reciclagem. Por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, criando novos produtos. É o que eu falei já na outra aula lá, tem uns dias atrás que eu falei da separação do lixo e separar o que é reciclado, o que enviar, colocar o lixo, somente o lixo orgânico que passa nas nossas ruas para recolher. E nós temos aí um dia certo para cada tipo de material. Um dia para reciclagem, outro dia que passam a reciclagem de materiais tipo de móveis, móveis que a gente já não utiliza mais. Então, tem o dia certinho para esse descarte. Então, porque cada um, né mãe, cada dia tem um dia que passa para recolher o lixo. Amanhã aqui vai ser o reciclagem. Então, aí tem o dia certinho para cada tipo de lixo. Hoje é separado totalmente esses lixos porque o reciclável hoje pode se transformar em outras coisas, tá? E o lixo orgânico ele é queimado, tá? Oi? Onde que vai o lixo? Para os lixões? Para os lixões. Para os lixões, ele vai ser queimado nesse pleno. Queima, né? Daí ele é queimado esse lixo, sabe? Então, aí no final ele fala assim, no município onde você mora ocorrem alguns problemas ambientais estudados? Quais? Quais são vários, né pessoal? Um problema. É, tem pessoa aqui. jogar lixo na rua perto aqui de casa. eu ia falar a mesma coisa. Aqui, até na esquina que você vira, tem um espaço assim, aí ele é... Aí tem pessoa que deixa resto de sofá, guarda-roupa. Aí tem uma amiga da minha mãe que ela vem buscar nessas coisas, aí ela faz tudo para... O quê? só que também ela faz tudo para conservar, aí depois ela doa. Ela doa isso. Aqui na minha rua, a gente, todo mundo põe na... na calçada aqui do lado da minha casa. Todo mundo mesmo. E aí tem uma parte que é só reciclável e outra parte que é só lixo... Só lixo e dois pontos. Então, aí... Tem várias cestinhas pela rua também. É interessante. Mas quando a gente fala disso, de poluição, outros problemas ambientais, nós também estamos falando sobre poluição atmosférica, poluição sonora, visual, e nós temos muito, né? Aqui em Idaí nós temos bastante. A poluição atmosférica, que é produzida pelos carros e pelos... pelas indústrias, tá? Nós temos também a poluição sonora também dos carros, né? As poluições visuais que nós temos aí de vários locais com muitas propagandas, tá? Então, todos esses problemas aí ambientais que nós estudamos, a nossa cidade também passa, tá? Nós também temos tudo isso aí na nossa cidade também. Quando nós vamos para a página 31, nós vamos responder algumas questões aqui, tá? No começo aí ele tem uma tirinha do Chico Bento aí, né? Ele fala assim, ó. Posso ler, Prô? Pode, lê aí. Pode ler. Agora respire fundo, primo. Tum. O que foi que aconteceu com o seu primo da cidade, Chico? Não sei, não. Acho que ele estranhou o ar puro. Será que era ar puro mesmo que ele estava respirando? Acho que era. Então, depois vai ter a letra A e B referente à tirinha, tá? Vocês têm que responder conforme a historinha aí contada pelo Chico Bento. No 1, vocês vão ter que responder isso no caderno, tá? Porque não tem espaço. Ele pergunta assim, com suas palavras, explique por que é comum acontecer inundações e deslizamentos nas áreas urbanas de alguns municípios brasileiros nos períodos chuvosos. Então, vocês vão escrever, coloquem a data de hoje aí no caderno de geografia, a página 31, exercício 1 e respondem aí com as palavras de vocês. O porquê que esse... Eu posso fazer a 2 primeiro e depois eu posso a 1? Pode. E aí, depois vocês têm a letra C, por enquanto não precisa fazer, tá? Porque é uma pesquisa. Só A e B. Depois vocês podem fazer o exercício 3 também, o A e o B, tá? Nossa, a senhora a hora passando 3 eu já fiz, tá bom? Tá. Tem que responder no caderno? Não tem, porque não tem espaço. Tá? Tá vendo que tem um caderninho aí do lado? Então, vocês têm que responder no caderno. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A senhora, como eu já fiz a texta também, eu vou fazer agora a 1 no caderno. Tá. É só a 1, né? As outras não. Não, as outras pode fazer aí na apostila mesmo, tá? Tá. A senhora, eu abri aqui o caderno de geografia, aí lembra no primeiro dia que a gente fez lá as regras? Então, aí eu vi aqui, falar baixo, participar da aula. Tem muitas coisas aí. Ok, aí eu pensei, nossa, quem tá com o microfone nessa altura, tá te respeitando, né? Né? Tchau. Tá. Tchau. Tchau. A letra C da 3, que está na página seguinte, na 32, tem que ser feita no caderno também, tá? Porque não tem espaço para responder aqui na postilha. Eu vou fazer a chamada de novo, tá, pessoal? Ó, Ana Laura. Aqui é quando você faz uma chamada quando a gente vem da aula e depois você faz uma chamada depois do anjo. Aqui. Tem gente que sai, né? Depois aí não... Eu coloco falta. Eu estou aqui. Tá. Bianca. Tem gente. Pronto. Você devia fazer uma quando começa a aula e uma quando termina. Bruno. Ó, o Bruno mesmo já não está aqui agora mais, tá vendo? Bruno. Ó, ele já não está. Ele estava na outra aula, agora ele já não está. Eduardo. Tá aí. Aqui. Estou aqui, professora. Professora, você ouviu a minha pergunta? Não. Só coloca aqui. Qual que é? Luana? Tá aí? Tá aqui. Malu, Maria. Malu, que eu vou agilitar. Maria Vitória. Natália. Oi. Oi. Rafael. Rafael. Estou aqui, senhora. Tá. Beatriz e Sofia. Pro, a C a gente vai fazer em casa? Hum? A C a gente vai fazer em casa? É, tem que fazer no caderno. A C da... Da 2? É. É, faz em casa. É, tem que procurar. Vamos fazer uma pesquidinha e responder aí no caderno mesmo, tá? Não precisa amontar, não precisa amontar nada, não, tá? Senhora, na pergunta da 1, ela tem sobre inundações e deslizamentos. Tem que falar dos dois? É. Ela tá perguntando por que que essas coisas acontecem. Por que que você acha que isso acontece, faz as chuvas, o que mais? O que é o nome daquele negócio que fica na rua, que é um buraco? Que é onde que escorre a água? Bueiro? É. 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 Obrigado. Obrigado. Que estava solicitando o jornal. Ela me ajudou bastante. Isso, o jornal, a revista, as folhas, né? Quem utilizou folhas. A gente ficou quebrando a cabeça para tentar fazer aquele cone lá do guarda-chuva. E não ficava bom. Ah, mas é assim mesmo. Até deixar ele do jeitinho que a gente quer, vai um tempinho, né? Mas ficaram excelentes. Parabéns aí para todos. Trabalho muito bom. Nós vamos entrar agora na página 15. Aí da apostila. E nós vamos falar aí sobre uma outra... Umas artes de uma outra pessoa. Nós estávamos falando aí do Didi, né? Sobre as artes aí do Didi. E agora nós vamos falar... Ele morava em Salvador. Agora nós vamos falar sobre uma artista paulista, tá? Então, nós vamos mudar aí um pouco o tipo de arte que ela faz. Página 15. Eu achei essa arte bem estranha. Né? Ó. Então, nós vamos lá. Ela fala assim, ó. A paulista Niobe Xandó criou uma linguagem com base em símbolos gráficos. Em sua pintura, a artista brinca com símbolos matemáticos, letras e diferentes grafismos na construção de imagens. O tema das máscaras é bastante explorado pela artista. Então, ele fala assim pra vocês observarem, ó. Aí, então, ela tem na primeira imagem o círculo, a cruz e a linha, tá? Essas primeiras imagens aí que vocês conseguem visualizar, é tudo um círculo. A maioria das obras delas sempre é um círculo. E ela utiliza, como eles falam, sinais da matemática. Sinal de mais, de menos, tá? Então, ela utiliza isso daí também. E na segunda obra, já é um pouquinho mais... A gente consegue observar que já é... Circular. Ela já tem cor também, né? A primeira imagem é toda preta e branca, né? A segunda imagem aí, ela fala que o assunto é as máscaras mesmo, né? As máscaras. Sônia, você pode pegar, copiar esse tema e colocar na sua máscara. É lá, tá vendo? E aí, tem aí, ó, os estilos de rostos, né? De máscaras que ela fez. Olha aí, tem várias imagens, ó. Tem muito... A maioria a gente consegue perceber. Olhos, né? Nariz, boca, né? Você tem que fazer máscara de verdade, assim? Não, essa aí é uma... Um tipo de obra que ela... Que ela desenhava, né? Essa é a máscara que a gente usa? Essa aqui é... Não, gente. Máscara de rosto, não máscara de boca. Então, você está usando agora. Sabe aquelas máscaras que usa aqui? Sabe? É, tipo as do carnaval. Isso, que é do rosto todo, tá? Não é só... É, não é só do nariz pra baixo. Essas que nós estamos usando é de proteção, tá? A máscara de rosto. É, tem uma diferença da máscara de proteção e da máscara que você usa só pra efeito mesmo. E aí ele fala, ó, você percebeu a junção de diferentes símbolos na construção das imagens? A gente percebe, porque todas são diferentes, né? Em algumas ela usa bolinhas pequenas, outras ela usa já círculos maiores. Às vezes ela utiliza vários círculos. Ela usa a metade do círculo, né? Ela usa vários círculos um dentro do outro. Então, ela utiliza aí de várias formas, né? É, e só tem círculo. E o que vocês acham dessa obra dela aí, dessas composições que ela faz? Eu acho bem bonito e bem criativo. Eu acho bem... Eu acho bem criativo. É como se fosse uma criança de quatro anos. A primeira imagem, né, que tem, dá até a impressão que é aquele rosto de biste, né? Choro, com a boquinha torta assim, ó, pra baixo. Então, nessa segunda aqui das máscaras, aí a rosinha parece que aqui é o nariz. Os olhos, os olhos, e aqui é a boca de espantado, tipo, isso, tá a boca aberta, né? Isso mesmo, né? Então, a gente consegue... A gente consegue identificar que é máscaras mesmo, que tem olho, que tem nariz, que tem boca, tá? Representada de diferentes formas, como a gente consegue perceber que é de um rosto, que é de uma máscara, que é o caso, que é o tema dela, né? Que é máscara. Então, vamos seguindo aí pra página 16. Na página 16, ela fala o seguinte. Que vocês têm que escolher os símbolos lá no final do material de apoio e criar uma composição de uma máscara. Então, vocês vão criar uma máscara... Pode, pode destacar, só não vai dar tempo de fazer tudo. E aí, vocês vão criar, vocês podem fazer o esboço e depois vocês podem pintar ela. Eles falam pra você pintar com guache ou com nanquim, tá? Mas se vocês não tiverem nenhum dos dois, nem guache, nem o nanquim... Nanquim é caneta pra... É tipo também aquelas canetas de água, né? Isso, ela é preta. Vocês podem utilizar lápis de cor, canetinha, tá? Pode usar outro material, giz de cera. Não precisa ser a tinta, tá? Porque pode ser que nem todos tenham a tinta em casa. É, porque também a gente tá na postila, né? Isso. Então, se vocês forem fazer, na hora de vocês pintarem, coloquem uma folha abaixo, se vocês forem utilizar tinta, pra que não vaze na folha, tá? Na outra folha. Aí vocês colocam um jornal, alguma coisa já velha, que não vai utilizar, pra não manchar, tá bom? Agora quem for pintar como... Pra quando, Prô? Ah, fiz de próxima aula, gente. Mas pode já começar a fazer o esboço. Recortem, destaquem as formas, né? Ela tem várias formas, ó. Que vocês podem utilizar pra compor, tá bom? E aí vocês vão criar uma máscara. E aí depois vocês vão pintar da forma que... Pessoal, é engraçado uma coisa, porque as coisas que tem de português, normalmente são tudo aquelas coisas que é pra você cortar. E não é prático. Então devia ser destacar. E isso aqui devia ser pra cortar. Seria mais prático. Só que não, é pra destacar. Entendeu? Pelo menos eu acho isso, entendeu? Mas eu não sei pra pintar nada, só pra destacar. É tipo você pintar aqui dentro. Fala, você tá no mudo. Fala, você tá no mudo. É no mudo. Eu coloquei o caderno em cima e mudou. Ó, então vocês, vocês façam o esboço. Tem só uns minutinhos. Vocês podem utilizar algumas dessas figuras aí. Destaquem só que vocês vão utilizar. Pode usar todas, Sora? Pode usar todas? Aí você que anda. Você que vai montar a sua, tá bom? Então quem não for utilizar todas as figuras, precisa destacar tudo, tá? Destaca só que vocês vão ter usado. Esse quadrado parecia uma foto de polaroid, sabe? Porque normalmente das fotos de polaroid fica esse espaço grande lá embaixo. Aí eu olhei e nossa... Lembrando o quê? Que eu tenho, que é uma máscara. Então eu tenho que ter alguma coisa que eu consiga identificar os meus dois olhos, o nariz e a boca, tá bom? Tipo, você olhando esses círculos pequenininhos, você já vê os dois de um lado do outro. Você já vê um olho olhando pra cima. E aí vocês façam o esboço depois, até segunda-feira que vem. Vocês têm aí essa semana toda, o final de semana, pra poder fazer a pintura. É que dia é segunda, Fede? Na próxima, isso. Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se vão utilizar tinta, se vão usar giz de cera. Vamos usar lápis de cor e canetinha mesmo. Ou lápis de cor, canetinha. Vocês usam o que vocês tiverem, tá? Eba, se enchar. Não precisa ser com tinta, certo? Pessoal, já foi enviado o roteiro de estudos, tá? Das provas que começam segunda-feira que vem. Como que vai funcionar as provas? As provas, elas vão ficar nas plataformas, tá? Do Positivo On. Do Positivo On. Vocês têm o dia todo pra poder responder, tá bom? Não vai ter horário, tá? Vocês vão entrar, acessar o Positivo On. E vão ter o período. É, tá bom isso, né, Sônia? O dia todo pra poder responder. Conforme vocês vão respondendo, eu já vou recebendo. E aí eu já vou corrigindo, tá? Vocês não vão precisar me enviar nada. Vocês só vão entrar, responder e me enviar, tá? Se fosse de manhã, não seria tão prático assim. A gente teria que acordar de manhã pra que se tivesse só uma hora certa. Então é isso, pessoal. Beijo. Até amanhã. Tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Um beijo. Tchau. Tchau. Ah, isso mesmo. Não esquece de fazer o círculo pra você começar a montar ele dentro, tá? Não, olha pra isso. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.